Olá, irmãos e irmãs! É uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja neste dia. Muito importante nós receber Jesus na nossa casa. E Jesus, muitas vezes, entra na nossa casa numa simples palavra, numa mensagem, num gesto de carinho. E é assim que nós vamos aprendendo com Jesus. E é assim que nós queremos aprender também neste dia de hoje. Quando nós não conseguimos, pelas palavras ou pelos gestos, pela capacidade que Deus nos deu, não conseguimos evangelizar, mas temos estes meios, tanto a TV Evangelizar, como o Facebook, como o YouTube, assim também agora o WhatsApp. Então, são meios que nós temos para nos tornar também evangelizadores. O fato de você compartilhar o vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu familiar, com o seu vizinho, você também é um evangelizador. E é por isso que você deve se alegrar com isso. Todas as vezes que você leva a palavra de Jesus para alguém, você também está colaborando na evangelização. Obrigado a todos que compartilham, obrigado a todos que nos enviam mensagens, mandam o seu testemunho. Como é bonito ver que a palavra de Deus vai transformando os corações, vai transformando a nossa vida. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra deste dia, que é retirada de Lucas, capítulo 21, versículos 29 ao 33. O texto diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus gosta de nos ensinar por meio de palavras. Essas pequenas histórias, onde vai fazendo alguns paralelos, e assim vai nos ensinando. Hoje, ele usa este paralelo do reino de Deus com esta figueira, ou com as árvores, assim como Jesus mesmo nos fala. É importante observar como se dão as coisas à nossa volta, como as coisas vão se transformando, como a natureza vai se superando a cada ano. Quando vem o momento do inverno, muitas árvores perdem as suas folhas. Mas aquelas folhas que caíram não é um sinal de morte, mas as próprias folhas que caem servem para a adubação da própria árvore. Então, ela se fortalece mesmo perdendo as suas folhas. E assim, quando começa a brotar, identificamos, o verão está perto. É assim, olhando para as coisas de Deus, que nós precisamos também ver os sinais que vão acontecendo. Os sinais dos tempos, o sinal da própria evangelização, a construção do reino de Deus. E a partir disso, disso tudo que nós vamos fazendo a cada dia, esse compartilhar a palavra de Deus, é também uma manifestação de que o reino de Deus está perto. Porque nós vamos aproximando o reino de Deus das pessoas. A palavra de Deus, no coração das pessoas, na casa das pessoas, é um sinal de que o reino de Deus está entrando na vida desta pessoa, na casa desta pessoa. Então, por isso que eu dizia da importância de nós sermos estes multiplicadores da palavra de Deus. Levar a palavra de Deus a tantos e tantos corações, compartilhar a palavra, indicar, ajudar a sintonizar a TV, ajudar a entrar no Facebook, compartilhar a mensagem por meio do nosso celular, através do WhatsApp. Então, nós temos os meios. E isso nós aprendemos com facilidade. Basta agora nós darmos esse segundo passo. Levar a palavra de Deus a tantos e tantos corações. Se conseguimos ver os sinais que estão à nossa volta, folhas que caem, sabemos que o inverno está próximo. Brotos que surgem, sabemos que o verão está próximo. Se conseguimos identificar estas coisas na natureza, devemos também identificar a ação de Deus na nossa vida, quando nós nos deixamos transformar pela palavra de Deus. E aí a importância do testemunho? Conte também sobre a sua vida, o que é que Deus fez em você para que você pudesse ir mudando os pensamentos, ir se corrigindo, não dizer mais tanto palavrão, não falar tanto das pessoas, estar mais com o coração voltado para Deus. Então, é a nossa vida que também vai mudando, assim como as árvores, a nossa vida vai sendo transformada, mas transformada sempre para o bem. E aí nós vemos a evolução daquilo que nós vamos fazendo. Nas realidades de morte, onde nós destruímos as pessoas com a nossa palavra, com gestos, agora começamos a ser transmissores de vida, geradores de vida. Onde habitava o ódio, agora nós construímos o amor. Onde nós não conseguíamos nos entender, agora nós conseguimos levar a paz. Então, é a transformação da nossa vida. Mas tudo isso que nós vivemos, não é nada perdido, porque nós precisamos olhar para o passado e com os erros também ir aprendendo. Assim como a árvore que perde as suas folhas, mas as folhas servem para o adubo. Assim também, os erros cometidos sirvam para que esses erros não se repitam e assim nós possamos agora fazer as coisas corretas, as coisas certas. Apresentamos o nosso coração, a nossa vida nesse dia a Deus e peçamos que Ele possa ir nos transformando para que nós possamos ser geradores de vida. e assim fazer com que a palavra de Deus permaneça para sempre no coração das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós também colaboramos na obra da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.